Olha só, a gente volta lá pra redação da TV Pai Eterno agora, o Fernando Brandão continua de olho em tudo que é notícia nesta manhã, quero saber o que ele destaca pra gente desta vez. Ô Wilker, vamos lá, destaco agora nesse momento o caso Marielle Franco, que a gente já tá acompanhando já há muitos anos essa situação e sem um desfecho, vamos dizer assim, de forma oficial, né? Ontem a Lohane Castro trouxe aqui a situação do depoimento do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e ele depois, ontem, à Polícia Federal, a pedido dele mesmo, ele escreveu um bilhete pedindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que ouvisse ele novamente, o ministro Alexandre de Moraes o atendeu e ele prestou um depoimento ontem à Polícia Federal. E ele disse, nesse depoimento, que ele não conhece pessoalmente aí os irmãos Brazão, Domingos e Chiquinho Brazão, acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Ele acusou o Rony Lessa, que foi aí o executor desse crime, ele acusou o Rony Lessa de estar incriminando ele de forma indevida. Então, a situação ainda continua nessa novela, vamos dizer assim, o Rivaldo Barbosa negou que estivesse atrapalhando as investigações ou que chegou a atrapalhar as investigações e que também teria aí acobertado os mandantes do crime, mas a situação ainda está indefinida, teve esse depoimento ontem, devemos ter outros depoimentos ao longo dos últimos dias, com as delações que a gente teve também, que a Polícia Federal teve acesso e tudo mais. Então, está sendo feito o requerimento para outros depoimentos também. Então, a gente ainda parece estar longe do desfecho final desse caso, infelizmente, Wilker. Um caso que já dura aí quase seis anos e o Brasil até esse momento ainda não conhece exatamente o que aconteceu. O certo é, Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, negou o envolvimento com o crime e negou também que estivesse atrapalhando as investigações, viu, Wilker? Os né, Fernando? É isso. Tá certo. Fernando Brandão, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.